Olá amigo da escola de salgados, quer começar a trabalhar com conta própria? Agora você não tem desculpa para começar a investir. Com menos de 25 reais eu fiz essa receita que você vai aprender hoje. Dê uma olhada nas delícias dos salgados que você vai aprender. Olha pessoal, joelho de queijo com presunto que são campeões de venda Rende aproximadamente de 18 a 20 unidades com menos de 25 reais. Olha, delícia de salgado fofinho que com certeza você vai sair e bombar nas vendas. Vale a pena você assistir esse vídeo, tá? Todo passo a passo, logo após a nossa vinheta. Não percam! Vem comigo! Para fazer a massa do nosso salgado assado, pessoal, a nossa massa econômica, nós vamos estar utilizando 2 xícaras de água em temperatura ambiente, tá? Também vou colocar aqui 1 quarto de xícara de óleo, lembrando que a minha xícara é de 240 ml. Pessoal, apesar de ser uma massa econômica, essa massa é muito saborosa também, tá? Eu tenho aqui 5 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal. Vou dar uma pré-mexida aqui, só para diluir um pouquinho aqui o açúcar e o sal. Eu tenho 20 gramas de fermento biológico seco. Se você for colocar o fresco, você pode colocar aí umas 30 a 40 gramas do fresco, tá bom? É mais fácil de encontrar nas padarias aí por todo o nosso país. Olha, pessoal, eu vou deixar essa mistura descansando um pouquinho, só para dissolver aqui e hidratar bastante o nosso fermento. Olha, perceba que a água já ficou já meia acinzentada, né? Porque já diluiu o nosso fermento aqui. Agora vamos dar prosseguimento aqui à nossa massa econômica. Eu vou utilizar 1 kg de farinha de trigo, tipo 1, tá? Vou colocar aqui um pouco. No caso, pessoal, dessa massa, o meu líquido ainda foi pouco. Eu acrescentei depois mais meia xícara de água, tá? Então, eu vou colocar lá na descrição 2 xícaras e meia de água. Se você quiser colocar de primeira, né? Aí você vai já usar aí a farinha de trigo toda. Porque a intenção é usar 1 kg de farinha de trigo para termos a base aí de custo. Olha, você vai mexendo de baixo para cima. Soltando a mistura que fica agarrada na bacia. Vai misturando. E depois você vai acrescentar o restante da farinha. Vou colocar a mistura na bancada, tá? E vou começar a sovar, pessoal. Nessa hora que dá para perceber se a massa está muito úmida, vai precisar de farinha de trigo. Ou se ela está seca, tá? Vai precisar de um pouquinho de água. Eu não usei todo 1 kg de farinha de trigo, né? Olha, tem bastante aqui ainda. Então, é a hora que eu vou estar colocando aquele acréscimozinho de meia xícara de água. Porque eu quero usar todo o quilo de massa nessa mistura, pessoal. Então, repetindo. Se você quiser colocar de princípio, lá no começo da receita, 2 xícaras e meia. No caso, você talvez não vá precisar de fazer esse processo que eu estou fazendo aqui. Bom, pessoal. Após acertar a massa, agora eu vou trabalhar ela, tá? Vou sovar ela por aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? Até ela ficar bem lisinha e aveludada. E eu volto aí para mostrar vocês o ponto. Olha, pessoal. Resolvi mostrar para vocês que estão começando agora a fazer esse tipo de massa. Olha como essa massa está grudando, tá? O normal seria você acrescentar trigo aqui até ela soltar das mãos. Mas acontece muito, pessoal, de deixarmos a massa pesada acrescentando trigo aqui. Olha como eu estou trabalhando com ela tranquilo. Olha. Com a palma das mãos. E sem acrescentar mais trigo. Isso traz qualidade e deixa a sua massa muito fofinha. Então, trabalhe com a sua massa assim, ó. Com ela bem molinha, bem... Quer dizer, não está mole demais. Está grudando um pouco. Mas dá para você trabalhar. E eu vou mostrar para vocês um truque para... Quando ela estiver no ponto, você sovou aí por 10 a 15 minutos. Depois, para você deixá-la solta. E ela não vai grudar mais na mão. E vai ficar uma massa campeã aí. Olha, já trabalhei a minha massa. Aí agora eu quero tirar ela da bancada. E não quero que ela grude. Olha, limpei as minhas mãos. E agora eu vou colocar um pouquinho de óleo em volta da massa. Está um fio de óleo em volta da massa. E vamos com o auxílio de uma espátula, jogando para dentro aqui. Deixando, é... Passando praticamente a massa no óleo. Olha. Agora de um lado e do outro. Pronto, pessoal. A nossa massa já não vai estar grudando mais. Olha. Eu posso manusear ela, trabalhar ela. Ela está molinha. Eu não coloquei mais trigo e não tirei a minha massa do ponto, tá? Olha. Eu posso até trabalhar ela mais um pouquinho. Certo que se eu ficar sovando ela muito aqui, ela vai começar a grudar de novo. Ok? Mas agora eu só mostrei para vocês que eu soltei ela. Vou deixar ela descansando por aproximadamente de 20 a 30 minutinhos. E depois eu volto com vocês para podermos abrir os nossos salgados. Ok? Pessoal, eu dividi a minha massa em duas, tá? Vou colocá-las para fermentar separadas. Porque, tipo assim, hoje eu fiz só o joelho. Mas poderia fazer com um joelho, com outro a esfirra, tá? Então, assim eu porciono. Aproximadamente, cada bola dessa tem que me render de 8 a 10 salgados. Ok? Então, eu vou deixar ela descansando aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal. Já demos um salto no vídeo. Agora, eu vou começar a abrir a nossa massa aqui. Ela já descansou. Olha. Vou polvilhar a bancada com farinha. Vou colocar a minha massa aqui em cima dessa farinha de trigo. Vou polvilhar ela para que ela fique bem soltinha. Olha, perceba que ela está bem molinha, ó. Muito facinho de abrir. No caso, é só polvilhar que até com as mãos você consegue trabalhar. Olha. Até com as mãos você abre ela de tão fofinha que ela fica. Lembrando que você tem que polvilhar bastante para ela não grudar na bancada. Que aí você não vai estar esticando a massa, tá? Olha. Pessoal. Esse meu salgado, ele rendeu 18 salgados. Mais porque eu coloquei aqui o máximo da minha bancada, tá? Se a minha bancada fosse um pouquinho mais, daria para eu poder render essa massa, tá? Então, essa massa rende bem, tá? Dá resultado. Eu gastei nessa massa, aproximadamente, pessoal, 18 reais, tá? 18 reais, eu fiz 18 salgados. Então, para você trabalhar, vender eles aí a 2 reais, a 2,50 reais, você vai estar bem abaixo do mercado, vai estar vendendo um salgado de qualidade, saboroso e vai estar aí conseguindo uma renda extra aí. Com certeza vai bombar nas vendas aí, porque essa massa é campeã, é uma massa já testada, tá, pessoal? Já vendi muito essa massa aqui e é uma massa já testada que eu estou trazendo para vocês. Olha. Você vai abrir o retângulo de comprido, muito facinho, aproximadamente, aqui é 20 centímetros de largura. Você vai abrir em uma bancada aí, o que você tiver para poder trabalhar. No caso, se a sua bancada for pequena, você pode cortar a massa no meio e abrir em duas vezes. O importante é ela render aí, cada bola dessa, de 8 a 10 salgados, tá? Para garantir aí o seu retorno. Após abrir a massa, você vai colocar a mussarela, tá? Eu estou colocando meia fatia de mussarela para esse salgado, tá? Esse não é aquele salgado lanchão, é o salgado para você trabalhar de 2 a 2,50 aí, vender aí e ganhar um lucro legal aí e vender um salgado num tamanho especial aí, pessoal. Um tamanho que vai atrair bastante o povo aí. Olha que maravilha. Fechou de um lado, jogou o outro por cima, lembrando de sempre estar tirando a farinha de trigo de cima, assim, deixando ele limpinho, para ele não ficar rústico na hora que você pincelar. Olha, acerte todos os salgados, vai colocar em assadeira untada com óleo e vai levar para fermentar, tá? Descansar aí. O meu aqui descansou por aproximadamente meia hora, tá, pessoal? Até ele chegar no ponto para poder pincelar. Olha só, aqui ele já está fermentado. Eu vou pincelar com gema, tá? Vou passar gema em todo ele. Depois de pincelado, vou jogar só um orégano por cima, tá? Ligo meu forno de 15 a 20 minutos de antecedência, pessoal. Porque o joelho, todo salgado aberto com queijo, o forno tem que estar bombando, muito quente. Você pode botar o seu forno aí no máximo, deixa ele 15 minutinhos, tá? Depois de 15 minutinhos, você vai colocar o seu salgado para assar na parte mais alta do forno. Eu deixo sempre o link lá na descrição, como fazer para o salgado não ficar queimado por baixo, tá? Vou botar um tabuleiro na parte de baixo, mas tem um link lá com o vídeo explicando. Se vocês seguirem, vocês vão ter o mesmo resultado que eu, assim. Um salgado bem fofinho, um salgado campeão para vender, ok? Tá aí, pessoal. Mas esse vídeo, espero que vocês gostem, tá? Com menos de R$25,00, olha, você vai sair com essa delícia. Ele é tão fofinho, tão levinho, quem come um, acaba comendo dois. Olha a parte de baixo, pessoal, como fica tão clarinha. Olha, eu tirei o meu bem clarinho, porque salgado com queijo não dá para você deixar muito tempo no forno, porque senão ele vai jogar o queijo todo para fora, tá? Espero que vocês gostem, deixa o joinha para mim. Se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. Qualquer dúvida é só lá nos comentários que eu vou responder para vocês. Um beijo para todos, um grande abraço e até mais!